O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, negou habeas corpus a um advogado que tentava afastar a medida cautelar de retenção de passaporte. Ele pedia autorização de saída temporária do país porque pretendia viajar para Orlando, nos Estados Unidos, com as filhas menores de idade. O advogado teve o passaporte retido em 2013 como parte das medidas cautelares alternativas impostas para substituir a prisão preventiva. Ele é alvo de uma operação que investiga crimes de tráfico de influência e sonegação fiscal. O pedido da defesa foi negado em dezembro pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ao analisar o habeas corpus apresentado ao STJ, o presidente da corte lembrou que há entendimento pacífico da jurisprudência, no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de liminar, sendo exceção os casos de flagrante ilegalidade, o que, de acordo com o ministro Noronha, não se aplica à situação. Ele afirmou ainda que o Tribunal Estadual analisou o caso e ficou evidenciado que a retenção do passaporte não configura constrangimento ilegal ou restrição excessiva da convivência com as filhas. Apesar de um recurso especial estar tramitando na Justiça para suspender o processo, as medidas cautelares impostas foram mantidas pelo juízo. Sendo assim, o ministro João Otávio de Noronha indeferiu o pedido de habeas corpus.